A filha de agricultores que foi brutalmente assassinada e pode ser reconhecida como santa pelo Vaticano. A série Nossa História de hoje vai contar quem foi a Albertina Berkenbrock e por que o lugar onde ela foi martirizada é ponto de Romaria, no sul de Santa Catarina. Não há sequer uma fotografia de Albertina e ainda assim difícil quem não a conheça. Em toda a casa e igreja no sul catarinense, as imagens lembram uma menina doce que fazia o bem e que foi morta por ser temente a Deus. A história que chocou toda a comunidade ao longo dos anos se tornou esperança para quem busca por milagres e há quem diga que eles realmente estão acontecendo. Para contar esta história, estamos na comunidade de São Luís, interior do município de Maruí, em Santa Catarina. A Albertina Berkenbrock nasceu em 1919 e era filha de imigrantes da região de Vesfalha, na Alemanha. Conhecida por ser uma região de catolicismo tradicional e educação rígida. Era a segunda de oito filhos, em uma família em que terços eram rezados todas as noites. Mas a menina ia além. Todas as crianças têm aquele clima de alegria, de atrair as pessoas, de encantamento, por isso todos gostam das crianças. Mas em Albertina as pessoas percebiam algo mais, tanto que a apelidaram de santinha. E não era só porque era um apelido hilário, meio jocoso, uma santinha e tal, mas era tipo uma serelepe. Mas não, ela de fato tinha um amor e uma ternura, uma serenidade que extravasava. Por isso as pessoas gostavam de ficar perto dela. Quando ela ia para a escola, ela era uma menina assim, um pouco pacata. E as outras crianças debochavam um pouco dela. Mas ela não ligava, ela era totalmente diferente. E outra coisa que ela costumava fazer muito na escola, é dar merenda para as outras crianças que eram pobres. A Albertina tinha uma vida comum à época. Ajudava nos deveres da casa, da propriedade rural. Cuidava dos irmãos e dos filhos do empregado. Mas as brincadeiras chamavam a atenção. A brincadeira dela era brincar de sepultura. Então ela fazia uma sepultura no chão, colocava flores em cima e colocava uma cruz. E na hora em que ela inventava umas procissões para levar flores para a imagem de Nossa Senhora, para os túmulos que ela fazia, ela fazia estas orações, ela cantava estas canções. Então chamava a atenção de todos como ela respeitava e tratava as pessoas de todas as idades. Como ela se dedicava à vida de comunidade, como ela participava das celebrações. Ela era a família preferida das irmãs, para tomar um cafezinho, fazer diálogo com a família. Ela não disse que ela queria ser irmã, mas ela disse que também queria ser de Deus. Os planos da Merina foram interrompidos no dia 15 de junho de 1931. Conta a história que a família tinha um boi que sempre fugia do pasto. Naquele dia, Albertina se ofereceu para ir buscá-lo. E no caminho, encontrou o empregado da família, conhecido como Maneca da Palhoça. Ela pediu informação para esse Maneca, que era empregado do meu avô. Aí ele disse, pode ir por esse trilho aqui que o boi passou aí. Só que ali já foi uma... ele já bolou a... que não era, ele não tinha passado... o boi não tinha passado ali, né? Aí ela deu uma volta por baixo no mato e... e daí ele já foi por cima e cercou ela, né? Ela cuidava dos filhos dele, os filhos pequenos, para que ele e a mulher pudessem trabalhar. E Albertina fazia isso com muito amor. Mas ele não percebia isso. O que ele percebia é que Albertina tinha, embora pré-adolescente, se tornado uma moça com um corpo bonito. E ele começou a sentir atração por esses aspectos de Albertina. Enquanto todos admiravam seus aspectos espirituais, sociais, de relacionamento, ele percebia esses atributos físicos. E por isso ele preparou uma armadilha. Maneca falou de sua intenção para Albertina, mas ela negou. Aí ele queria estuprá-la, mas ela não deixou. E ela sempre dizia, é pecado, eu não quero pecar. Ele desistiu e aí ele ficou com medo dela contar para os pais, ele pegou e degolou. E veio contar para minha avó. Aconteceu uma desgraça com a Albertina. A Albertina está morta. Eu tentei acudir ela, mas não adiantou. A minha roupa está toda sanguentada. Maneca culpou um outro homem, que naquele dia tinha passado na propriedade oferecendo serviço. Só que a verdade veio à tona. E depois o povo já desconfiava também que não era ele. Por quê? Porque no ferimento dela que ela tinha no pescoço, sempre saía sangue. Quando esse tal do Maneca chegava perto. E quando o outro chegava perto, que o Maneca não estava perto, aí parava. Aí ele saiu, foi em casa tomar um café, mas não foi tomar café. Ele pegou e fugiu. Aí foi descobrir. O assassino foi condenado a 30 anos de prisão. No local do martírio, a família colocou uma cruz, na época sem imaginar que viraria ponto de romaria. Ela não era uma super mulher, como se nós pudéssemos tirá-la deste mundo. Não, ela era deste mundo, uma menina normal. E brincava com as outras meninas, conversava com as outras meninas, ajudava a mãe em casa, cuidava dos irmãozinhos. Mas de fato, ela tinha uma maturidade espiritual que a destacava dentre as demais. O povo ficou sabendo que era uma santinha, aí começou também as graças, os milagres da Beata Albertina. Desde o martírio na década de 30, milhares de graças são atribuídas à Albertina. Em 2007, ela foi oficialmente reconhecida como bem-aventurada pelo Papa Bento XVI e virou beata perante a Igreja Católica. O processo de canonização tramita no Vaticano. Tudo isso está sendo compilado para mandar para Roma, para ver qual é o milagre que realmente é considerado milagre pela Igreja, para a santificação dela. Albertina se tornou santa em vida. Ninguém fica santa ou santo após a morte. O que acontece é a Igreja poder, analisando a vida da pessoa e o que ela representou para as demais, a Igreja pode então declarar após um estudo que essa pessoa pode ser considerada um modelo para as demais. Estas imagens são do longa Albertina, a história da menina que conquistou o céu e o coração de todo um país. O filme foi rodado nos municípios de Imaruí e São Martinho e contou com doações das empresas e atuação, em grande parte, dos moradores da localidade. Foi tu que fez esse tapete? Sim, filho. Muito lindo. Obrigada. Como é que é o teu nome, menina? Albertina Beckenbrock. A história da menina é relembrada em imagens e artigos no memorial. No local do martírio foi construída uma igreja, que atrai fiéis do Brasil e do mundo inteiro, que vêm fazer seus pedidos. Imaruí tem orgulho de ter uma beata e uma futura santa, se Deus quiser. É muito importante para Imaruí, para todo município, com certeza para a região, porque fortalece tanto o município como a própria fé das pessoas. É muito bom, porque é uma coisa que é bom para todo mundo, todo mundo que tem fé, que acredita. A gente, sendo parente dessa menina, dessa jovem mártir, a Albertina vem de uma família muito pobre e muito humilde. Eu acho que isso a gente tem que cultivar muito. A jovem, filha de agricultores e morta por defender seus princípios, tem influenciado também muitas gerações. Segundo o padre Auricélio, a história nos inspira a sermos melhores. O caminho da santidade não é nada muito exigente, de modo que as pessoas tenham que se afastar do mundo. A Albertina se tornou santa, amiga de Jesus, no dia a dia, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com a sua família, numa comunidade de interior, colocando-se a serviço da comunidade. Então, é no dia a dia que nós somos chamados a ser santos. E é por isso que ela tem uma atualidade muito grande. E aqui está a sua pergunta, porque hoje também nós precisamos de modelos, de pessoas que, em qualquer lugar onde estiverem, possam viver o amor de tal modo a se santificar. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto